Fala nação flamenguista! Clube da série atenta à contratação de Marinho. Torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, inscreva-se e deixe seu like, acione o sininho, isso ajuda muito o nosso trabalho e no crescimento do canal e é muito importante para nós. Agora vamos na notícia. Reserva na maior parte de 2022 no Flamengo, Marinho é considerado moeda de troca para o rubro-negro no mercado de transferências. Apesar da situação do atacante, o mais querido não planeja se desfazer do jogador com facilidade. O São Paulo tentou a contratação do camisa 31 por empréstimo de um ano, mas o negócio não avançou. Por conta da falta de oportunidades do Flamengo, o São Paulo esperava conseguir a aquisição de Marinho com facilidade. O time do Morumbi sugeriu pagar parte do salário pelo empréstimo de uma temporada, mas a diretoria do Mengão não quis conversa, alegando que Marinho tem contrato no Fla até dezembro de 2023 e não deseja abrir mão de um atleta com vínculo próximo ao fim. As informações foram divulgadas pelo Lance. Apesar da recusa inicial, o São Paulo tem esperanças de conseguir o empréstimo de Marinho ainda no primeiro semestre. A diretoria do Tricolor aguarda os passos iniciais do time de Vitor Pereira para saber se o técnico pretende utilizar o atacante. Caso não, o clube do Morumbi pretende fazer uma nova investida ainda nos primeiros meses do ano. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do Flamengo.